Nós começamos a ter sucesso em nossas vidas quando os problemas e as dores dos outros importam para nós. As enchentes desastrosas que atingiram a nação brasileira deixaram centenas de milhares desabrigados e desamparados, sem água potável, comida ou eletricidade. Mais de 600 mil pessoas evacuaram de suas casas, perderam seus pertences pessoais e bens. O Brasil foi devastado em seu pior desastre climático nunca visto antes, causando enchentes devastadoras, fortes chuvas e tempestades no Rio Grande do Sul, região sul do Brasil. A pastora Evelyn Joshua e os parceiros da Emanuel TV responderam com apoio solidário. A equipe e os parceiros da Emanuel TV alcançaram aqueles que estavam em necessidade. Bom dia e vença hoje, amanhã e sempre. Louvamos ao Senhor, o Todo-Poderoso Deus, pela sua misericórdia. Quero agradecer aos parceiros de Emanuel TV e pastora Evelyn Joshua, pela sua bondade e misericórdia. O qual a equipe de Emanuel TV está hoje aqui em Nova Santa Rita para falarmos sobre um grande acontecimento, uma grande catástrofe. E a equipe de Emanuel TV está a caminho agora. Estamos a caminho para alguns pontos onde foram afetados devido às fortes chuvas aqui em Nova Santa Rita. Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brasil. Uma vez um bairro normal, agora se tornou quase irreconhecível para as pessoas que o conheciam. As enchentes e tempestades que causaram estragos aqui tiraram vidas, feriram moradores e deslocaram muitos. Enquanto a equipe da Emanuel TV dirigia pela cidade, se depararam com um cenário sombrio de casas afetadas, com móveis e eletrodomésticos destruídos pela enchente. Esse cenário pinta um quadro de desolação e abatimento, já que a maioria das casas afetadas já estava lidando com os resultados negativos desse deslocamento. As ruas estão cheias de propriedades danificadas. Uma narrativa trágica em que as pessoas ficaram desabrigadas e abandonadas à própria sorte. A pergunta em suas mentes é, quando a ajuda vai vir e de onde ela vai chegar? Chamados para fazer o bem e mudar o mal que vem com fé, trabalhando com amor, a pastora Evelyn Joshua, com a ajuda dos parceiros da Emanuel TV, agiram. A equipe e os parceiros da Emanuel TV foram para as áreas mais atingidas pelas consequências da enchente, para avaliar a extensão dos danos. Bom dia, vivência hoje e amanhã e sempre. Estamos aqui no bairro de Nova Santa Rita, aqui em Rio Grande do Sul, no Brasil. Estamos aqui acompanhando a situação de muitas pessoas, o qual tem passado por muitas situações difíceis. São pessoas que perderam tudo, que tiveram que sair das suas casas. Perderam o seu abrigo, perderam o alimento, perderam suas vestimentas, perderam os documentos. E queremos mostrar para você a situação dessas pessoas que ainda se encontram aqui. Através da Emanuel TV, viemos para trazer uma ajuda, um socorro para eles e consolar eles, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos consolado. É esse o amor, o qual a pastora Evelyn Joshua, ela tem nos ensinado. E nós estamos aqui para fazer essa cobertura da Emanuel TV, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Apesar das condições caóticas ao seu redor, a equipe da Emanuel TV foi movida pela paixão de encontrar uma solução para a situação desesperadora das pessoas. Movendo-se pelas áreas afetadas para obter informação em primeira mão, a equipe da Emanuel TV expressou profunda preocupação com a condição atual das pessoas e do ambiente. Sabendo que, nas circunstâncias atuais, elas estão expostas a muitas ameaças como doenças transmitidas pelo ar, trauma psicológico e perda dos meios de subsistência. Fala o seu nome para nós. Deomar da Silva Mota. Quantos anos o senhor tem? 72. Há quanto tempo o senhor mora nesse lugar? 20 anos. O senhor já viu algo como essa grande catástrofe que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul? Não. Eu tenho 72 anos, já passei por um monte de enchente e igual a essa eu nunca vi. Quando a água começou a subir, vocês foram retirados e levados para onde? Não. Isso aí não deu tempo para me retirar daqui. A água já estava entrando, peguei o carro e saí. Meu nome é Marcos Pauli Barra. Olha essa enchente que faz 20 e poucos anos que eu moro aqui. Nunca tinha visto uma enchente dessa, nesse porte. Isso aí é uma coisa que foi para todo mundo, né, Tchê? Isso aí é uma coisa que jamais ninguém esperava, nenhum gaúcho ia esperar. Obrigado. Obrigado, agradeço por vocês também. Obrigado. Um abraço do tamanho grande para vocês todos aí que estão ajudando a gente. com o pessoal de fora aí, com todos, com o Manoel TV. E é isso aí, vamos levar a vida, vamos galopear. Obrigado por tudo aí. Um abraço. Faltou uns 10 centímetros para cobrir a viga toda, a oitão. Faltou uns 10 centímetros para cobrir o oitão. André Luiz, Sandro moro aqui há 47 anos, já peguei várias enchentes aqui, mas agora que nem essas últimas aí, a gente não tem mais força. E olha o que eu tive aí, a casa da minha mãe. É difícil, cara, eu fui embora, minha mulher está grávida, família, saíram botar meu pai aí, não tem como, perdemos tudo, cara, o roupa, tudo, comida. O que eu posso dizer, Sandro, assim, que eu só tenho gratidão, entendeu? Gratidão a todo o pessoal de vocês aí, né, de Manoel TV. Então eu só tenho, por exemplo, gratidão, cara, gratidão mesmo, que eles não abandonaram mais. Obrigado, Manoel. Quando eu voltei para tirar o meu pai e a minha irmã de outra casa, que fica mais ou menos no meio do bairro, a água já estava chegando ali, então a água estava chegando muito rápido. Onde eu entrei com a água na canela, eu saí com a água no peito. E nessa noite, enquanto a gente saía, a gente conseguiu tirar algumas pessoas daqui ainda, porque tinha muita gente, a gente viu animais em cima das casas, então foi bem triste a situação, mas graças a Deus tudo passou, tudo deu uma acalmada. E agora, a princípio, a gente segue aí, trabalhando, e se alguém precisar, a gente está sempre ajudando. Emanuel. Bom dia. Quando começou tudo, né, quando começou a encher aqui o nosso bairro, nós ficamos vilhados, né. No dia de quinta-feira para sexta-feira, foi quando tudo chegou ao seu ápice, né, foi o momento mais crítico, aonde a gente enxergou que havia mesmo um risco, né, para a minha família, para a minha esposa, para o meu filho, inclusive risco de morte, porque aqui na rua aqui já tinha correnteza da água, né, aqui em casa aqui ela chegou a um nível muito alto também, então foi aonde a gente resolveu atirar a minha esposa e o meu filho de dentro de casa. Quando eu cheguei aqui no dia que a água parou um pouco de subir, a água já batia nessa altura da janela aqui, né, ela aqui nessa altura já. Hoje ela não aparece as manchas, porque a gente já lavou, a gente já limpou ela, né, então assim, no ápice, ela bateu nessa altura na janela. Após ter avaliado a extensão na devastação e o que precisava ser feito, a equipe Emanuel TV começou a adquirir todos os produtos necessários para trazer alívio e apoio às pessoas afetadas. De fato, que o amor olha ao redor para ver quem está em necessidade e age para atender essas necessidades. Agora é hora das compras. A equipe da Emanuel TV está tomando decisões importantes na seleção dos itens que mais são necessários agora e que irão aliviar a dor e o desconforto naqueles que estão deslocados, abatidos ou traumatizados. Alimentos diversos, produtos diversos, produtos de higiene pessoal e produtos de necessidade diária são colocados em carrinhos de compras e serão logo transportados para a distribuição das famílias afetadas. Aqui no mercado, um supermercado grande para comprar o arroz. Estamos agora separando o arroz e logo depois iremos separar mais itens para poder montar a cesta básica. Há muitas pessoas que tiveram suas perdas muito grandes e elas não têm nada para comer. Isso aqui vai ser algo para elas, para suplir um pouco as suas necessidades. Cremos que o objetivo dessa caridade é levar o amor, é levar a gratidão o qual Jesus Cristo tem derramado sobre a nossa vida. Deus abençoe. Bom dia, Emanuel! Nós estamos aqui agora para montar o kit das crianças. Nós escolhemos esse achocolatado que aqui no Rio Grande do Sul as crianças gostam muito para a gente, junto com os outros itens, formarmos um kit para as crianças. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma longa fila de alimentos variados e itens de necessidade diária estão esperando para serem despachados para as famílias afetadas. Graças à pastora Evelyn Joshua e os parceiros da Emanuel TV. Estou no meu irmão, pode... Estou no meu irmão, pode... Estamos aqui comprando as mantas devido ao inverno e essa chuva que chegou no tempo difícil, que é o tempo de frio. Estamos comprando uma manta quentinha para poder dar de conforto para eles. A Emanuel TV, seus parceiros, junto com a pastora Evelyn Joshua, está proporcionando essa graça para essas pessoas que tanto estão precisando nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Nós louvamos ao Senhor pela sua graça e sua misericórdia em olhar para essas pessoas. Estamos levando aqui muitas mantas, mantas quentinhas, para essas pessoas das quais estão precisando. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Esses itens são cuidadosamente classificados e embalados para garantir que cada pacote tem uma coleção adequada dos itens básicos para a manutenção de cada família. A CIDADE NO BRASIL 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 Emanuel, estamos no processo agora no qual iremos etiquetar a sacolinha, onde iremos colocar os itens para as crianças. A CIDADE NO BRASIL 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 A equipe da ManoTV segue pelas estradas, levando os itens às famílias afetadas no primeiro dia da campanha de caridade. A CIDADE NO BRASIL 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 A humildade que vocês tenham com os outros A forma que vocês salvarem a vida A um dos outros, colocando a sua própria vida em perigo Nós acreditamos Pessoal, que Deus tem muito mais A fazer na nossa vida Então eu, em nome da Emanuel TV Quero prestar a minha solidariedade A vocês Em nome da Emanuel TV Quero que vocês sejam muito abençoados Isso são os parceiros de Emanuel TV E aqui são a pastora Evelyn Joshua Que está presente Com o coração, com a oração Com a fé e com a esperança De algo novo na vida de vocês Nós temos um kit que ela pediu para fazer A prioridade dela é sempre os idosos E sempre as crianças Conforme o profeta T. Joshua nos instruiu Então nós vamos dar um kit para as crianças E nós vamos dar um kit de alimento E um kit de produto de limpeza Para cada um de vocês Deus abençoa vocês Em nome da Emanuel TV E em nome da pastora Evelyn Joshua As pessoas já estão recebendo os seus presentes A equipe da Emanuel TV Alinhado com os princípios do profeta T. Joshua Distribui os presentes de forma que dá preferência Primeiro aos idosos Às crianças E então aos outros De fato a beleza da vida Não depende do quão feliz você é Mas do quão felizes os outros Podem ser por sua causa Obrigado, Emanuel Bom dia, Emanuel Estamos aqui agora com uma moradora Aqui do bairro Morretes Em Nova Santa Rita No Brasil Que está recebendo e levando para sua casa Cesta com alimentos Produtos de higiene Também alguns kits para as crianças Emanuel, muito obrigada Amém A gente agradece todo o apoio Que a gente está recebendo Tudo isso aqui é muito bem-vindo E parece que isso nos uniu mais Mais como um povo Mais como irmãos Emanuel Glória a Deus A minha casa ficou durante sete dias Embaixo d'água Eu fiquei sem endereço E a gente agradece muito Que toda ajuda que vem É um bem É uma bênção Porque assim a gente consegue Aos pouquinhos Voltando ao normal Todas essas doações Que a gente recebe É muito bom É muito bom É maravilhoso Para o nosso recomeço Essas doações Elas vieram através Da Emanuel E seus parceiros E a pastora Evelyn Josh Que teve essa iniciativa De criar esse projeto Então que a senhora Seja abençoada Com esses materiais Tenha sempre o apoio E saiba que Jesus Está sempre abençoando E cuidando E está movendo pessoas Movendo nações Para que possam ajudar Emanuel, obrigado Bom dia E vença hoje Amanhã e sempre Nós nos encontramos aqui Em Rio Branco No bairro de Rio Branco Em Canoas No Rio Grande do Sul Brasil Em outro bairro A equipe da Emanuel TV Segue fazendo a distribuição Dos itens Para as pessoas Que estão em necessidade Nós iremos fazer as entradas Prega, dois kits Emanuel, Deus conosco 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 Música 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. E esse é um alimento. Muito obrigado, muito obrigado. Emanuel. Em outro bairro, a história é a mesma. A equipe da Emanuel Teve distribui os presentes para as pessoas, que expressam sua gratidão com um sorriso de felicidade. Obrigada, Emanuel. Obrigada, Emanuel. O amor é a maior virtude cristã. Quando nós doamos, a gente recebe sempre mais do que aquilo que doamos. Quando nós doamos, é como plantar uma semente que sempre se multiplica e volta para nós. Emanuel, Emanuel! 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 Obrigado, pessoal. Continuem doando, porque a gente precisa bastante ainda. Valeu! Foi uma bela missão de mudar vidas, mudar nações e mudar o mundo. A equipe da Emmanuel TV encerra o primeiro dia da campanha de caridade de alívio às enchentes no Brasil, deixando uma verdadeira marca de amor genuíno na mente das pessoas. Como o profeta Tibijosha dizia, o amor tem uma linguagem que transcende toda barreira, língua ou distância. No segundo dia de campanha de alívio às enchentes no Brasil, a equipe da Emmanuel TV continua fazendo a distribuição dos itens de ajuda, como colchões, alimentos e itens de limpeza pessoal para as famílias afetadas. Eu quero agradecer ao kit de alimentação e de higiene e também aos dois colchões que a gente ganhou. Eu gostaria de agradecer à Emmanuel TV e também à Evelyn Josh pela doação pela caridade que fez com o Mosco aqui. Deus abençoe. Obrigado, Emmanuel TV. Obrigado, Evelyn e Josh. Obrigado, obrigado, obrigado a Deus. Obrigado por abençoar o Brasil. Animadas, as pessoas estão cheias de gratidão pelo gesto de amor estendido a elas pela equipe da Emmanuel TV. Obrigada, Deus abençoar o Brasil. Obrigado, Deus abençoar o Brasil. Obrigada, obrigada, Evelyn. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Evelyn. Obrigado. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Evelyn. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL